Olá, vocês arianos e aquarianos, né? As meninas e os meninos desses dois signos. Vamos ver se vocês dão certo, né? É claro que aqui são energias gerais, então, se você quer ter uma energia, saber se realmente combina, manda a tua data de nascimento, a hora, pelo WhatsApp, pra gente tá fazendo aí, né? Uma consulta de astros e numerologia. Porque, às vezes, a pessoa tem um ascendente, por exemplo, é ariano, mas não é tão impetuoso. Porque, de repente, tem um ascendente libra, né? Uma coisa mais tranquila. Tem uma lua, um vênus, que aplaca um pouco a impetuosidade. Mas vamos falar no contexto geral, tá? Se você tá chegando hoje ao nosso canal, muito bem-vindo. Se já tá inscrito, nossa eterna gratidão. Passeia aí no nosso canal, você vai encontrar previsões pra 2021. Você vai encontrar o taróscopo mensal, né? É através do baralho cigano, do tarô, das runas, cor de vela, por que não saber, né? Pra que que serve cada vela colorida. Mas, enfim, vamos que vamos, tá? Não esquece de deixar o joinha, porque é através dele que o YouTube nos qualifica. Vamos nós, o que esperar do ariano, regido por elemento fogo, e do ar, e do aquário, regido por elemento ar. Será que vai ter muita confusão? Vamos ver? Bom, o ariano é intenso, né? Explosivo, emocionante. E as emoções dele são a flor da pele, né? Ali é sem filtro. E é quem, vai quem aguenta, né? É um dos signos mais racionais do zodíaco. Já o ariano, ele sabe lidar com as suas emoções. Ele não se deixa levar tão fácil, né? É aquela pessoa que tenta levar a vida da forma mais tranquila possível. A combinação entre eles, apesar das diferenças, é muito boa. Por conta dos dois gostarem da liberdade, da vontade de poder se desafiar. Então, vai haver cumplicidade na diversidade, visto que fogo e ar se dão muito bem no zodíaco. A compatibilidade é alta, tá? Pode haver alguns problemas de personalidade, porque o aquário é mais extrovertido e amigável. O oposto de Ares, que é intenso, caloroso, e deixa o relacionamento mais fechado. Então, assim, o lado negativo disso aqui é a comunicação. Então, se os dois souberem conversar, vocês vão achar a solução para essa adversidade. É preciso ter muita maturidade, né? No amor, são visões bem distintas. E sabe aquilo de dizer assim, os opostos se atraem? Pois é, cabe aqui, neste casal, que promete ser um amor recheado de intensidade. Então, assim, um relacionamento sério, ou um namoro, por exemplo, vai ter desavença? Vai, né? Claro que vai. Porque aqui não é brincadeira, não, né? Vocês tendem a ser um casal muito leal, muito equilibrado, porque o ariano, ele segura a ponta mais intensa e emotiva. Enquanto o aquariano vai ser o lado mais racional, vai criando um equilíbrio na relação. E ambos trazem dentro de si o gosto pelo novo, pelo desafio, pela adrenalina, né? É aquele casal aventureiro. Para a amizade, os dois se dão bem, por conta de buscarem coisas mais... Como eu vou dizer? Mais emocionantes. Aventuras diversas, história para rir, para contar. É uma amizade que vai ser longa, por conta da lealdade do companheirismo. O beijo desses dois é só emoção, gente. Pode apostar. Esse aqui tem um beijo quente e envolvente. É o mandante da situação. E esse aqui não fica para trás, tem sempre um gostinho de quero mais, né? Ah, pronto. Aqui é um duelo de sensações. Sexualmente, o protagonista sempre será o ariano, porque ele é cheio de atimanha, né? Então, assim, ele vai conquistar o aquariano. E o objetivo, no final, é manter a chama acesa. E aqui promete queimar tudo pela frente. É fogo com o vento tocado a favor, né? Então, assim, o ariano a gente sabe que é um signo de gente fogosa, intensa. A noite vai ser longa com muito prazer. O aquariano não fica para trás, criativo, momentos únicos e intensos para ambos. Então, haja disposição e força nessa cama aqui, porque os dois estão sempre prontos para surpreender um ao outro. E bota pra quebrar. Rapaz! A comunicação deles nunca é perfeita, tá? Sempre vai ter uma coisa ou outra que vai acabar sendo discutida e vira aquele perrengue, mas no final, essas desavenças não são nada em relação ao que eles vivem intensamente em quatro paredes, tá? A parte progressiva e criativa do aquariano, que tem uma mente mais estabilizada que o Ares, é governada, como eu vou dizer assim, por Saturno. Então, ele sabe lidar com as discussões. Ele sabe a hora de parar. Então, ele tem esse lado mais racional e ele vai dar um jeito de conversar com a ariano sem tanta confusão. Então, essa cumplicidade é muito importante, não só para esses signos, mas para todos os outros, né? É chegar num consenso sem briga. Às vezes, é melhor dar um passo atrás do que começar uma discussão. O que é que você achou? Tem casal aí ariano com aquariano? Me fala aí nos comentários. Beijo, gratidão, gratidão, gratidão.